Oi minhas amigas e amigos, eu vou fazer para vocês hoje uma canjica cremosa, já tem aqui no canal mas é diferente, essa aqui é bem cremosa, então vem aqui, eu vou dar uma explicada, eu já cozinhei a canjica, eu coloquei meio quilo de queso, todo de canjica, mas aí eu reparti, porque a gente pode deixar na geladeira congelar, então aqui tem a metade que é 250 gramas, agora eu coloquei ela duas horas de molho, quanto mais tempo de molho ela cozinha mais rápido depois, e cozinhei com um pouquinho de sal, aí coloquei um litro e meio de água, agora eu vou escorrer esse pouquinho dessa água. Agora aqui eu vou colocar meia caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, e aqui eu tenho a meia xícara de leite em pó, leite nem. 50 gramas de coco ralado, é melhor assim porque o coco fresco às vezes ele estraga rápido, não presta? Melhor assim, eu vou colocar aqui ó, só 100 gramas de amendoim torrado e moído, aqui a gosto, quem gosta também pode pular essa parte aqui, não precisa colocar o amendoim quem não gosta, né? Agora eu vou colocar 300 gramas de leite, não é ml de leite. Agora eu vou deixar ferver e já volto para mostrar para vocês. Ó, cozinha mais um pouquinho, deixei ferver uns 10 minutinhos, agora tá bom ó, eu gosto que fica assim com um pouquinho de molho sempre ó, fica uma delícia, fica o cheirinho. Nossa. Ó, agora minha neta vai experimentar. Ó, mas fica uma delícia, o cheirinho tá bom. Ó, é, isso aqui tem meu pai da mão. É, isso aqui tem meu pai da mão. É, isso aqui tem meu pai da mão.